Dois meses em Portugal, o que eu tô achando? E aí, galerinha! Bem-vindos a mais um vídeo! Antes de começar, eu queria, gente... Não tô acostumada. Microfone aqui, gente. Não tô acostumada. Quem viu o último vídeo já sabe que, né, gente? Comprei o microfonezinho. Já perdi o foco. Bora lá! A ficha ainda não caiu. Eu tô aqui do outro lado do oceano, que eu tô super longe do Brasil, da minha família. É um pouco estranho. Então, assim, com dois meses pra mim e pro Abby, também a ficha não caiu, porque eu já fiz essa pergunta pra ele e... Bem louco. Sempre me fazem essa pergunta. Sempre me fazem. Ah, mas já me fizeram bastante essa pergunta. O que você tá achando de Portugal, Emily? Como é que tá aí? Como é que tá a vida? Eu vou começar a falar pelo clima. Eu acho que não dá pra ver. Eu tô falando e tá saindo muita, muita fumaça da minha boca, porque... Tá bem frio aqui. Eu cheguei em novembro. Eu emigrei em novembro, né? Eu viajei em novembro, no outono. Agora a gente já tá no inverno. Começou assim... É... Tava frio quando eu cheguei, mas hoje em dia tá quase insuportável. Tá muito frio. Eu sou carioca. Assim, lá no Rio de Janeiro é 50 graus. 40 graus com sensação térmica de 45, às vezes 50. Tipo, é um absurdo também. Muito quente. Mas assim, gente, ó. Tá fazendo 4 graus. 1 grau. E eu nem sei qual é a sensação. Eu sei que tá ali falando que tá 4 graus. Mas a sensação térmica eu não faço ideia. Tá bem difícil. Eu sempre uso roupa térmica. Eu comprei na Decathlon. Blusa. Calça. Tô sempre com 3 calças. 3 casacos. Comprei um casacão grosso. 2 meias. Mas, gente, é bem difícil. Então, o frio tá sendo complicado pra mim e pro Abby. Até ele que não sentia frio tá sentindo bastante. Mas como a gente chegou agora, né, no início. E aí tem que comprar desumidificador. Porque a casa fica muito úmida e gelada. Tem que comprar aquecedor. É um dinheiro também que gasta. Então, a gente tá só na base do cobertor. Agora sobre arrendamento. Ah, Emily, como é que foi essa jornada? Já postei aqui, tá bom? Então, vai ser um resumão. Eu e o Abby, a gente conseguiu nossa casa. O nosso T1. Tem sala, cozinha, um quarto e uma área de serviço. E o corredor. A gente conseguiu bem rápido. Tem gente que demora bastante pra conseguir uma casa. Vai pra quarto. Continua no Airbnb, em hotel. Agora eu não lembro quanto tempo a gente conseguiu. Mas foi menos de um mês. Eu acho que foi com duas semanas aqui em Portugal. 15 dias, assim, mais ou menos. E quando a gente se preparou no Brasil. A gente já via vídeo do pessoal falando que tava bem difícil arrendamento. E que estavam pedindo muitas rendas e muitas calções. Então, a gente juntou dinheiro e veio preparado pra levar uma facada. E a gente levou uma facada. Foram oito rendas e um calção. Mais de 20 mil reais. Todo o nosso suor lá do Brasil. Mas a gente veio pensando nisso. Preparado pra isso. E a gente, graças a Deus, conseguiu pagar. Então, a gente tem uma casa hoje. E a gente pensou, na rua a gente não dorme. A gente também veio preparado pra comprar carro. Então, a gente também já tem um carro. Compramos com quatro dias em Portugal. Porque a gente conheceu um rapaz. Que ele ofereceu. E a gente comprou. Foi barato. Também a história tá aí no canal. Então, com o carro, a gente também conseguiu trabalho. Em dezembro. Eu posso dizer que foi como o Eixo de Natal. Que todo mundo aí acompanhou, né? As entregas da Amazon. Foi que ajudou muito a gente. Eu e o Ab trabalhando junto. A gente trabalhou mais ou menos uns 20 dias. A gente conseguiu uns 1.200 euros. Foi que assim, salvou nossa vida. Em dezembro, graças a Deus. Muita gente falava que em dezembro não tem trabalho. Porque é inverno. Alguns motivos aí que agora eu não sei nomear. Mas falavam que era difícil trabalho. Mas a gente conseguiu esse extra também. Através de uma pessoa que a gente conheceu. Então, graças a Deus. Então, trabalho a gente conseguiu. E foi rápido também. Por conta do nosso trabalho, a gente também conheceu muitos lugares aqui em Portugal. Quando a gente estava em Coimbra, a gente já tinha conhecido Leiria. Porque a gente foi tentar conseguir arrendamento, né? Casa assim, andando na rua, procurando placa. Não deu certo. E só que a gente conseguiu esse aqui no Porto. A gente subiu, veio para o Norte por conta do carro. E aí, aqui a gente conseguiu a casa. E conheceu o rapaz, conseguiu o trabalho. E graças ao trabalho, a gente conheceu vários, vários, vários lugares. Então, teve essa oportunidade de conhecer, né? Lugares novos. E eu sou muito boba, gente. Qualquer lugar que eu vejo, uma árvore. Uma árvore? Meu Deus, uma árvore. Ah, um murinho de pedra. Meu Deus, um murinho de pedra. Tudo me encanta. E eu acho o país muito lindo. Todos os lugares que eu conheci, gente. Vala interior, na vilazinha. Tudo organizado, tudo bonitinho. Eu gosto muito daqui. E acho muito lindo. E nesses dois meses, estou falando para vocês, né? Que eu consegui trabalho em dezembro. Que eu consegui casa. Que eu consegui carro. Ah, também, gente. Eu acho que, assim, a segurança daqui é outro nível. Novamente, carioca, gente. No Rio de Janeiro, tu não pode andar nem... Se você está sentado num ônibus e você está na janela, você tem que fechar a janela para você mexer no seu celular. E dependendo de onde você está no ônibus, se você está muito no fundo, você guarda seu celular. Porque é perigoso. Alguém pode ir lá e passar a mão e acabou. Então, também, eu acho que é muito seguro. E foi por isso que eu e o Lab viemos para cá. Então, foi isso, gente. Os meus dois meses, eu estou gostando muito de Portugal. Eu estou bem feliz. Nem todos são flores. É difícil, gente. É difícil. Por que é difícil? Com dois meses, a saudade ainda não está gritando da minha família. A família que eu falo, gente, é pai, mãe, irmão, tio, tia, prima, entendeu? Meus parentes. Até porque aquilo que eu falei, a pichinha ainda não caiu. É como se eu estivesse passando as férias longe. Hoje, é muito louco, gente. É um pouco difícil de explicar. Hoje, com dois meses, eu não me arrependo de ter migrado. Eu estou feliz. São experiências e, assim, umas paradas que a gente vive. É muito louco, gente. O vídeo é explicando dois meses em Portugal. Se eu estou feliz, se eu me arrependo ou não. Mas, é, nem eu sei explicar direito. Espero que vocês consigam entender, assim, com essas minhas palavras um pouco confusas. Esse vídeo, gente, vai ter parte 2. Porque se eu fizer tudo nesse daqui, vai ficar grande. Então, a parte 2, eu vou estar contando para vocês os perrengues. Que eu falei o que a gente conquistou até aqui, né? E aí, falando, parece que foi fácil, né? Parece que foi rápido. Até foi um pouquinho rápido, né? Dois meses, conquistar casa, carro. Mas, na parte 2, eu vou falar os perrengues para vocês. Que, em dezembro, dia 31, eu e a gente olhou um para a cara do outro e falou. Então, amor, eu acho que a gente vai passar fome. Talvez a gente perca o arrendamento e vá para a rua. Talvez o negócio fique meio difícil aqui. Em dezembro, o hábito ficou bem abalado. Eu também. Mas, quando a gente está em dois, um fica abalado. O outro fala assim, se ele está abalado, então eu não posso me abalar. Seria a rocha, a fortaleza. Porque os dois, triste, moadinho, aí fica difícil. Aí, eu até gravei para ele. Falei, amor, vou gravar. Não vou postar agora. Mas, quando a gente estiver bem, eu vou postar para o pessoal. Para ver que nem tudo são flores. E mostrar assim na prática. Então, eu gravei no dia para vocês verem todo o acontecimento. Mas, vou postar agora que deu tudo certo. Então, a parte 2 falando dos perrengues. Ah, outra coisa. Ouvindo alguns pedidos, algumas dicas, eu estou legendando o vídeo. E aí, eu quero saber de vocês. Eu já perguntei no outro vídeo para saber. Quando eu estou vendo o filme, gente, e eu vejo legendado. Às vezes, eu não consigo prestar muita atenção no que está aparecendo. Porque eu fico lendo a legenda. Então, eu quero saber de você. Para você, legendado, faz diferença ou não faz? Você se distrai lendo e não vê o que está acontecendo. Porque, assim, hoje só sou eu aqui, lindo e bela, falando para vocês. Mas, quando é um vlog que tem coisa acontecendo, talvez você lê e aí não consegue prestar atenção no que está acontecendo. Entendeu? Então, eu quero que você me fala. Ah, Emily, gostei com legenda, prefiro com legenda. Não faz diferença, Emily. Não faz diferença. Se eu botar legenda ou não, eu não ligo. Emily fez diferença. Porque agora, não sei, agora eu lendo é tudo mais... Então, eu preciso que você me fale. Porque, gente, dá um trabalho colocar legenda. Então, para esse trabalho valer a pena, tem que ser assim, tem que ter feito uma super diferença para você. Então, por favor, me ajude aí com o seu comentário. Tá bom? Então, eu vou postar a parte 2. Talvez eu já tenha postado, se eu não postei, gente. Espero que eu não vou demorar, tá bom? Vai lá. Curte esse vídeo, gente. Se inscreve se você não é inscrito. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.